Nesse vídeo quero mostrar pra vocês o melhor gravador de tela para PC Quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Se inscreva, deixe o like e compartilhe o vídeo sem enrolação E vamos direto para o vídeo Bom pessoal, nesse vídeo quero mostrar pra vocês o melhor programa, o melhor software Para gravar a tela do seu PC Antigamente eu usava o Ocam, só que ele estava dando alguns bugs aí Eu acabei desinstalando E agora baixei esse aqui, que é o iPhone Screen Record Eu vou deixar o link aí abaixo na descrição do vídeo Beleza? Bom, é um ótimo gravador de tela para PC Eu recomendo, tá pessoal? Eu vou abrir ele aqui para vocês Vou clicar Bom, essa aqui é a interface do gravador de tela para PC Nós temos aqui algumas configurações Tem a opção de upgrade aqui, mas aqui no caso se for pago Mas eu estou usando uma versão gratuita, tá bom? Aqui nessa parte pessoal, tela cheia Você clicar aqui na seta Se você utiliza dois monitores aí Ele vai pedir para você selecionar qual monitor que você quer Tá bom? No meu caso aqui eu utilizo dois monitores, eu uso o monitor 2 Nós temos a opção aqui de ligar o som, microfone Tem essa opção aqui, ó, gravar cliques do mouse E tem a opção aqui de webcam, tá? Caso você queira utilizar essa opção Chegando aqui, ó, nesses três isquinhos, nas opções Nós temos aqui as configurações Ele vai abrir essa tela aqui Na opção geral Que é iniciar com o Windows Ao fechar manter o programa em execução Na área de notificação e etc E aqui tem a opção aqui Onde que vai ficar salvo O seu vídeo que você for fazer a gravação no programa, tá bom? Vou descer um pouquinho mais abaixo aqui Mostra mais funções aqui, tá pessoal? Tem a opção aqui Sobre produção da marca d'água Padrão Sem marca d'água Aí você seleciona aqui, tá? Na opção de webcam Você vai vir aqui e selecionar a sua webcam, tá bom? No meu caso aqui tá desligado E aqui tem as configurações da webcam Parte da webcam que você quer selecionar aquela janelinha E aqui na opção formato, né? Que é uma parte bem importante aqui Você vai fazer o seguinte, pessoal Deixa eu selecionar aqui Aqui na parte de vídeo Eu não mexi praticamente nada Já vi as configurações padrão do software, né? Do programa Tamanho do vídeo original Mas você pode selecionar aqui Caso você queira, tá bom? Aqui, ó 1920, né? Que é Full HD aqui Tem um HD aqui 1280x720 O formato principal Que normalmente nós costumamos aí gravar É o formato MP4 Mas você pode selecionar aqui outro formato Também não tem problema Taxa de quadros aqui 60 Mas aí você escolhe No meu caso aqui tá 60 Taxa de bits aqui Tá no modo automático Mas você pode selecionar aqui também, tá pessoal? A qualidade aqui, né? Que é a qualidade do vídeo Você pode colocar padrão Alto ou original Descer um pouquinho mais abaixo aqui, ó Tem as opções de áudio também Que você pode configurar Formato MP3 FLEC AC3 E etc Aqui na taxa de bits aqui do áudio Você pode selecionar aqui a maior Mas você pode colocar 128 Fica ao seu critério Eu coloquei aqui na 320 mesmo Frequência aqui no meu tá o último, né? Que é 48 aqui E canais Você pode selecionar tanto mono ou estéreo Tá bom, pessoal? Bom, a captura de tela com o formato que você deseja Bem bacana Você pode vir aqui, ó E selecionar JPEG PNG Ou BMP Tá bom? No meu caso aqui ficou o formato PNG E nós temos aqui Teclas de atalho Pra iniciar a gravação Você pode apertar aqui F9 Mas você pode colocar qualquer um aí Você pode colocar nenhum Ou alguma tecla específica aí A que você utiliza mais pra iniciar a gravação Tá bom? Pausar e continuar F10 Capturar a tela F11 Vem aqui em salvar E quando você faz a gravação Eu só não vou iniciar aqui a gravação Porque senão vai acabar travando aqui no outro gravador de tela que eu tenho, tá, pessoal? E... Sabe o que eu achei interessante nesse programa aqui? Normalmente eu uso o Audacity pra gravar o áudio, né? Dos meus vídeos Só que nesse programa a qualidade do áudio dele Eu não sei qual que é o diferencial Bem melhor do que os outros que eu utilizo Se eu for utilizar do Camtasia o gravador fica um chiado Filmora fica chiado Então se eu for utilizar desse programa aqui Eu acabo dispensando, né? O Audacity E uso só esse programa aqui Então eu não preciso ficar dividindo aquele Sincronizar o áudio do vídeo e etc Aqui já me atende já, tá bom? Se você fizer as configurações tudo certinho Quando você termina de gravar Vai aparecer uma tela Stop E ele aparece aqui, ó O vídeo Então No caso aqui Vamos supor que eu gravei o vídeo Aqui é esse vídeo aqui Você tem a opção de executar aqui o Play Você vai ter tipo uma Uma prévia do vídeo Você tem a opção de editar E excluir o vídeo A qualquer momento Não tem segredo Aqui não tem mais opções Para mexer Aqui é a opção de guia de usuário Agendar gravação Você pode agendar aqui Configurações rápidas, né? Você pode vir aqui A qualidade de gráfico Você pode vir personalizar A qualidade do áudio Você pode vir aqui, ó Minhas criação Que são as pastas Que você faz a gravação Dentro do programa Basicamente É isso, pessoal Eu vou deixar o link do programa Na descrição do vídeo Beleza? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E obrigado E fui!